O 49 é um número, não é uma coisa que para mim afete o meu sentimento de vida. É uma gravidez de risco, aos 49. Ter um filho poderia ser várias formas, se fosse uma inseminação, se fosse uma adoção. Eu acho que eu não poderia ter sido mãe antes de estar assim, me sentindo tão amadurecida por esse momento. Três bebês de uma vez só, dois molequinhos e uma menina ainda de quebra dentro de casa, vai ser demais. A Sofia está aqui, aqui está Matheus, aqui está Rafael. Aí todo mundo fala, como você sabe? E a menina é a que dá porrada nele. O que é casa cheia? Acho que é diversão, alegria, bagunça. Minha avó falava que onde tem barulho, tem alegria. Impagável. Isso é o que faz a vida valer a pena. É, vai ser bem bacana. Sei que não vai ser fácil, se não. Eu quero que outras mulheres vejam, porque é algo para ser compartilhado. Minha avó falava que onde tem barulho, tem barulho, tem barulho, tem barulho.